Olá gente, tudo bem com vocês? Meu nome é David e esse é o canal Conversa Afiada Pra que mexer com as mãos assim, né? Enfim Hoje eu estou aqui para falar a respeito dos livros que eu lerei em 2016 Seguinte, eu ia fazer um vídeo sobre os livros que eu li o ano passado, em 2015 Foram livros bons, teve livros médios, livros que não foram tão bons assim Mas eu decidi que farei um vídeo sobre os livros que eu lerei Por quê? Porque já tem coisas, né? Livros que eu li o ano passado, eu fiz resenha e tal E aí eu fazendo um vídeo dos livros que eu vou ler, você pode opinar, comentar aqui embaixo Olha, David, começa por esse livro, esse livro é muito legal Ou, ah, eu tenho curiosidade desse livro, depois você lê e faz uma resenha pra nós Então eu gostaria da participação de vocês nesse ponto, nesse aspecto Eu separei 30 livros pra ler esse ano São 30 livros que eu tenho aqui na minha estante É claro que vai sempre entrando muitos livros na nossa lista Mas são livros que eu tenho aqui, eu dei uma parada de comprar livros, enfim Porque eu prometi que eu só vou comprar um livro à medida que eu leio outro Então só vou poder comprar um livro se eu ler um, né? Nada mais justo Porque a minha estante vai crescendo e crescendo e crescendo E eu não tenho nem mais onde colocar livro Gente, eu tentei separar esses títulos aí um pouco de cada coisa Então se eu ler um terror eu gosto de colocar depois uma comédia Enfim, e eu vou mostrar os livros pra vocês agora Eu gosto muito de Stephen King, né? Por isso ele não poderia faltar na lista Esse aqui, O Iluminado Garota Exemplar Demorem muito pra ler esse livro aqui Vogue Coco Chanel Essa aqui é uma coleção muito bonita, capa dura É Neuromancer Olha gente, essa edição aqui é muito linda Eu fiquei louco pra comprar E depois que eu comprei ficou na estante Eu roubou O Azarão, olha que fininho esse aqui do Marcos O mesmo que escreveu a menina que roubava livros A Casa de Harry Winston História ilustrada do Chaves também Muito legal, comecei a ler Tem umas fotos muito legais aqui O Último Olimpiano do Rick Jordan É... eu li... acho que são quatro Quantos volumes são? Não, são cinco, né? Eu li quatro e ficou esse aqui A Invenção das Asas The Dark Side, onde cantam os pássaros Lolita Esse aqui é um clássico A Coisa Do Stephen King Na verdade, eu já li esse livro Vou confessar pra vocês também, né? A gente já tá no final de janeiro Então eu li, foi o primeiro livro do ano Tá? E vai ter resenha semana que vem O Mágico de Oz Que agora eu tô lendo esse Departamento das Criaturas Olha que bonitinho Esse livro, gente Na Natureza Selvagem Felicidade Clandestina Da Clarice Lispector Deus, um delírio O Cortiço Também Gabriela Cravo e Canela Eu li Tieta do Agreste Me apaixonei Jorge Amado Li Capitães da Areia também Mas eu não me recordo E Jorge Amado é uma coisa que eu preciso ter E falta comprar os demais livros dele Eu tenho alguns Mas eu vou comprando assim Que eu puder Jorge José Saramago Ensaios sobre a cegueira 1984 George Orwell O Vilarejo Rafael Montes Toda Luz que não podemos ver Marília Pera Cartas a uma jovem atriz Ah, Marília Pera Saudades dela Bambi O Orfanato da Senhorita Peregrini Para Crianças Particulares Eu queria com aquela outra capa Mas não tinha Então teve que ser esta Mary Poppins Olha que legal Carlos Ruas Também com ilustrações De Leonardo Maciel Que é nos bastidores Da Bíblia Êxodo Gente Carlos Ruas Faz um trabalho excepcional Né Com essa questão de religião E por último Aqui Dos irmãos Green João E Maria Então são esses Os 30 livros Eu não mostrei para vocês Na ordem que eu tinha colocado Na minha lista E também não vou ler Naquela ordem Eu gosto de dar uma intercalada Eu nunca fiz Esse negócio de lista Antes Eu ia lendo Assim Ah, agora vou ler Livro e tal Mas aí Sabe Tipo Você compra o livro Você quer muito ler E depois acaba ficando No seu estante Falei assim Eu vou fazer a lista E vou seguindo Vamos ver Eu coloquei 30 na lista Eu acho um número bom Tem gente aí que não lê nada Né gente Então tá ótimo Eu gostei dos livros Que eu coloquei Se der tempo Eu leio mais livro Durante o ano Deixem seus comentários Talvez você já leu Algum livro desse Falei assim David, esse é muito legal Começa por esse Olha, faz resenha desse Pra gente É isso Pessoal Aqui embaixo Estão as minhas redes sociais Sigam lá Dê um curtir Nesse vídeo Porque você ajuda Bastante a divulgar Compartilhe o vídeo Lá no Facebook Sabe, gente Não custa nada É rapidinho Comente aqui Também Eu vou ficar muito feliz Eu fico muito feliz Quando eu vejo Que tem algum comentário Recebo o e-mail Vou lá correndo E respondo o comentário Gente, muito obrigado Por terem assistido ao vídeo Até o próximo Com a resenha do Itch Tchau